Olá, Cacá, boa tarde pra você, boa tarde pra todos aí no estúdio. É isso mesmo, né? Números aí que deixam o Brasil numa situação muito triste, né? Lamentável isso. O Brasil aí que se torna, então, um país ainda que é onde mais LGBTQIA+, são assassinados no mundo. Como você falou, são 256 mortes desse público LGBTQIA+, em 2022, sendo que há 242 casos de homicídios, 14 de suicídios. Esses números foram coletados pelo Grupo Gay da Bahia, fazendo levantamento aí com base nos noticiários, né? Nos meios de comunicação de todo o Brasil. E tem alguns detalhes aqui, né? Nós temos, por exemplo, alguns que chamam a atenção. O município de Timon, no Maranhão, é o município 62 vezes mais perigoso que São Paulo. Amapá é o estado mais considerado mais homofóbico, onde tem quatro vezes mais mortes violentas de LGBT que a média nacional. E a região nordeste, infelizmente, né? É a mais insegura para um LGBTQIA+. São 111 casos registrados no ano passado. A Bahia lidera o número aí de mortes, são 27 mortes. Aí, em segundo lugar, pelo número de mortes, o estado de São Paulo, no sudeste, são 25 mortes. E Pernambuco, também no nordeste, com 20 mortes registradas. Com base nesse número de 256 mortes registradas no ano passado, uma média aí que foi calculada é de que uma morte aí é registrada a cada 34 horas no país. Infelizmente, são dados negativos e eu volto com vocês aí no estúdio.